Tem, até quando ele te mata Mas aí, Xandão é a salvação Exatamente, ele te leva até o final Xandão 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 Se você morrer de alguma doença Que não deveria Se caras a gente vacina Xandão 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 Fica assim não, mãe, eu fiquei enrolando um tempão pra esse filho da mãe, eu vou estar em mim. Eu tava andando pra ir fazer a testemunha na direita lá, tá bem bem. Eu nem esperou ele sair de perto. Cara, eu tava indo na mesma direção, cara. Eu vi o Alan caindo. Poxa. Não acredito na competição. Você vai dar, você vai acreditar em vocês? Gente, não acredito neles dois. Já votei, mãe. Só falta você, mãe. Você pode votar em Super Xandão, mas Super Xandão ele vindo mal. Aí, não, eu só vou votar no Xandão agora, na moral, não é isso que eu falo. Só pode votar no Super Xandão, mas Super Xandão supera a você. Eu acho que o Super Xandão deveria votar em si mesmo, sem o Super Xandão. O Super Xandão não pode votar em si mesmo, porque o Super Xandão é imune. Ué, tem alguém que tá aqui. Tá, crema. Tá faltando alguém. Como assim? Iniciou o jogo só com o Pato. Eu tô na sombra? Não. Eu não vi, Alan. Quando iniciou o jogo, você fica apertando o botão esquerdo, você pula a tela e já vem pra cá. Tu não espera que ele pula essa parte. Eu sempre saio primeiro da base, porque eu já carreguei o bagulho. Sai, Xandão. Me, me, me deixa. Me. Você que foi pras câmeras. Aí eu saí das câmeras e saí, Super Xandão. Pode tentar cruzar o Super Xandão, mas o Super Xandão é imune. Tem uma setinha aqui, bota pra cá, mas, olha lá, não tem nada pra fazer. Não tem nem aonde entrar a pé. Na moral, vamos parar de acabar com a luz, hein? Gente, me solta. Eu tenho encrostotopia. Me, 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 me. Me solta. Me solta. Me solta. Cuidado que o assassino vai matar. Me prendeu? Eu sou rápido, vocês põem. Bárbara. Que? Por que o seu coração está acelerado aqui no escâmer? Que? Por que acabaram de matar o laranja? Não sei. Mataram o laranja. Não faço ideia. Eu estou presa. Aonde eu não sei. Eu estava no escâmer vendo a vida? Do nada, tédio. Você não está vendo a vida, não. Porque eu estou aqui e não estou te vendo aqui. Eu saí, né, Jânia? Estou procurando o corpo. Vocês podem me soltar, por favor. Mataram a elétrica. Dentro da elétrica. Eu estava sozinha lá na parte do escâmer do corpo. Eu tinha pegado a gasolina. E eu estava presa. Eu vou no Super Xandão. Só pelo jogo passado. Realmente, ele falou que era para eu votar nele. Alguma coisa assim. Eu vou votar na... Não, eu vou esquivar. Porque Super Xandão é o meu. Aham, aham. Tu esquipou torcendo para minha mãe ter esquivado, né? Seu cara de pau. Caraca. Acusação livre, assim? É. Por que você está exaltada, então? Porque você se jimou comigo, mano. Está exaltada, hein? Eu acho. Eu acho que você é o culpado. Eu acho que você é o culpado. Muito acelerada. Eu acho que você é o culpado. É isso que eu acho. Super Xandão não é culpado. Super Xandão é inocente. Todas as coisas são. Super Xandão é vida. E você não pode ter vida sem Super Xandão. Ou o Alan é muito esperto. E matou o laranja e falou que estava aqui olhando. O Alan passou direto aqui. Eu fiz esse no médio seis vezes. Você acha que eu sou esperto? Caralho. O que é o pessoal que joga, viu? O que vocês criaram? Do macaco, né, mano? Eles criaram um Deus. Um Deus. Deixa eu dar vida. Esse cara, mano, só fala merda. Só fala merda. Eu sei. Eu já vi um vídeo dele. É tipo assim, merda engraçada. É tipo assim, merda, sou burro e tô propagando tudo. Não, não. Mas o Xandão, ele fez uma coisa boa. Ele ajudou a criança. É, é. Vem aqui. Ele ajudou a criança. Nobre. Mas ele vira assim e fala. Galera, tomar vacina é o caralho. Covid é o caralho. Sabe, não. Arrumei o sem imagem. Não, não. Ele fala merda. Eu posso dar um coração. Quintos. E ele ajudou algumas coisas também. Eu acho que é isso. Mano, não adianta esse animal ajudar uma criança ou outra. O que irá é falar que Covid, vacina é... Mentira. É coisa do Covid, não quero controlar. Não adianta. E criança que segue ser retardada vai fazer merda na rua e vai morrer por causa disso. Eu vou te dizer uma parada. A vacina do Covid não confia em mim, não, cara. Não, não. Ele fala que vacinas não ajudam. E... Mentira é mentira. Obrigado. Ele é tipo o Bolsonaro, tá entendendo? Só que... Musculoso. Confira. Histórico de atleta. Só não viu que eu não quis. Caralho. O Bolsonaro tá com histórico de atleta não fuma. Quem é? Minha mãe é a Kani. Não, acabei de seguir pra... Pra ele, né? Pra poder fazer um dia. Quem queria fazer um dia. Ou eu, Lala, ou o Super Xandão. Possivelmente você vai votar em mim. Tá doido pra eu votar em mim. Posso me defender? Posso me defender? Obrigado. Quando a luz caiu, o querido Xandão estava lá na esquerda da elétrica parado. E ele passou... Primeiro que eu não tava na esquerda, eu tava na direita. Eu não posso vir agora. Esperando... Eu não fui na esquerda. Ele tava esperando alguém passar pra matar. Eu que acendi a luz. Você. Eu vou votar no... Você não acredita em vacina, mano. Tu é o porra... O cara vota aleatoriamente, mano. É isso. Ah, sabia. Eu falei pra ele. Eu não tinha argumentos. Se você tivesse confiado em mim, a nossa mãe tava viva. Mano, era 50% de chance. Se eu voto ali, é pra mim. Mano, vai me falar que não era suspeito a luz acabar e ficar ali na esquerda parado. Mas eu tava na direita, eu não tava na esquerda. Não, na penúltima vez que acabou. Penúltima. Tava lá perto da câmera parada. Penúltima. Exato, último. Eu tô até... Eu tô encontrando esse jogo com o cara do sul do laranja. Com esse negócio na cabeça. E essa visite molhada na cabeça. Cacete. Eu vi um grupo que fez. Um desses aqui, preto, maluca, 3 metros de altura, cara. Descredo. Eu só vou votar na lã, cara. Isso. Caralho, o cara está... Rosa, laranja, vermelho e preto. Superstina não tomaria uma linha na cabeça. O stick é amarelo na cabeça. Suspeita, você não tomaria a vota. Só vou votar em você agora. Agora que eu sou o cara de terno e dois chapéus. Não sou suspeita. Eu sou suspeita, não. Foi. Não sou suspeita. Olha lá, ó. Sai, demônio. Já deu tempo de fazer isso aí. Eu só estou vendo o meu dedo na tela. O problema é esse. E aí, eu vou ficar uma vez que eu estou falando aqui, velho. Opa! 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 A cabeça está doendo. Dá pra... Opa! Descarta uma pobre... Opa! O que é isso? Não tá fazendo a porta por quê, Tia? Não quer, não tá fazendo, eu tô clicando, mas não tá fazendo. Se mandou o nome também. Não quero. É sério, não tá fazendo, Tia. O problema é teu. Não tô afim, não quero, caralho. Chantal, tu tá fazendo a tua missão instantânea aí, filho? Tá igual o Goku? Tá subindo da minha tela? Pra ti? Cara, tu tá... Tia, não tá funcionando, o que que eu faço? Tu tá andando pra lá e PK direto, Silver. Que fica tipo... Esquipando. Eu tô... Eu tô vendo o Xandão fazer isso. E aí, Xandão? Tô não... Tava perto da... Daquele meiozinho de baixo? Onde tem aquela missão lá que ninguém consegue fazer? Qual? Tava comigo. Aquela que eu tava reclamando. É a Bárbara ou é o Xandão? Eu tava lá em cima... Eu tava indo lá em cima agora. Vou botar na Bárbara. O Xandão pode ter auto-reportado. Pois é. Porque é bem a cara dele. Porque eu tava indo lá em cima ver Meteoro. Vou botar pro Silver. Eu vou no Xandão. Eu vou botar na Bárbara. Você vai botar em mim? Por quê? Caraca, mãe. Você foi super suspeita agora, na moral. Você foi muito suspeita, mãe. Mas eu deveria ter rotado também. Mas eu deveria ter rotado também na Corte. É isso aí que eu não sonhei. Não, eu não quero não. Só não sei que seja muito tempo atrás. Mas eu não quero não. Eu não quero não. Não parece não. Não parece não. Ai, caralha. Essa porta aqui, ela não abre. Eu fiquei... Tem que clicar nela. Só tem que clicar nela. Você tem que clicar nela e você tem que fazer todos os... Os interruptores ficarem na mesma posição. Não importa. Se tiver ele ligado, ele ligado. Tem que ser na mesma posição. Ódio! Quem é o demônio que fecha a porta? Ué, por quê que é? É. É, é isso. Quem morreu? Xandão. Tá. É, mãe. É a mãe. É a mãe. Não, não sou eu. Eu tava achando que era ele. Tu foi muito esse jeito. O Silvia sabe que não sou eu. Mãe. Ele sabe que não sou eu. Bárbara, fazer uma pergunta. Você viu ela? Eu vou fazer uma pergunta. Não, eu não vi ela. Eu não vi ele. Ele tava morto já quando eu cheguei. Eu não vi, não. Mas eu só tô... Eu só tô suspeitando pelo que ela disse no último jogo. Na última vez ali. Na última morte. Porque ela tava com você e mandou essa. Eu vou nela. Pode ir, mas não sou eu. Não. Fala aquela mesma coisa. Foi muito suspeito. Porque ele falou que você tava com ele, cara. E tu me manda que é ele. Eu? Falei que tava com ele. Tu votou nele, mano. Eu não vou dizer quem era. Eu tenho uma certa suspeita, mas... A gente quer acabar. O Silvia, né? Pode votar, Cain. Eu tenho uma suspeita. Ah, é? Eu também. Caralho, o Silvia cismou que sou eu, mano. Cismei, sim. É isso, né? Vocês perderam a partida inteira. Vocês perderam, agora... É o quê? Hoje só ganhou. Hoje só ganhou. Esperava matar um e acabou o jogo. Eu vou esperar aqui pra pegar o botão. Não pode. Por quê? Se você não for você em botão, desliga comigo. Tô indo. Eu vou esperar! Eu vou esperar um e meio. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Eu sabia que era bárbara. Eu sabia que era bárbara. Eu sabia que vocês estavam rindo! É o amor gritou! Aaaaaaah! Aquilo que eu trouxe ela lá... Eu não... Eu não ouvi o grito, não. Nossa... Foi muito espontânea, mano. Eu me senti vendo a reação do próprio personagem. Ele chegou lá em cima, viu ela? Aaaaaah! Eu não... Eu não ouvi daqui. Eu queria pôr xixi, Alô! Caraca, cara! Que dedo nervoso da porra! A porra queria! Ema, Ema, Ema! Olha a vingança, hein, Silvia! Olha a vingança! Bárbara, Ema, Ema! Ema, Ema, Ema! Não é meu esse problema! O pior é que eu sabia... D&D gosta... Para Pariu! Cara, eu achei cada nome... Aí, na moral... Cada nome... Nossa, na hora que eu ia dar uma resposta pra ela, o Alan startou! Ela tava reclamando porque tava esperando fechar 10 pessoas Quem tava reclamando? A flor Ah, isso daí? Tinha uma... Tinha uma... 9 pessoas a ela A gente vai jogar ou vai ficar aqui? Calma, calma, calma Isso é muito nervoso Por exemplo, é a luz, barba Sem estresse, tá muito revoltada Essas coisas tem resolução muito simples Caralho, não, meis Meis mais pacíficos pra isso Caralho, daqui eu ouvi a risada Ela tava gritando, ela tava Ah, 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 o corpo Resolvido Não foi o Marrom que reclamou Foi o... Ah, tá É o quê? É o quê? Quem foi? E esse sistema... Cara, nessa brincadeira eu vi quem são os dois assassinos Você é a mamãe Você, Huber, você é muito suspeito Por quê? Você é o Xandão Xandão, sempre suspeito Caralho, sistema com C SISTEMA COM C Eu vou botar no dente de costas Eu escrevei o duas charging Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Olha... Alô, o cara já parou já, tá bom, só tá zoando com a cara do cara, não. Vocês estão escrevendo de sacanagem, mano. Ai mano, vocês estão de sacanagem, mano. Vocês são muito burros, por que é que pariu? Cara, eu nunca vou entender essa parada aqui, na moral, todas. Ah, que parada, o cartão. Não, aqui tem ali onde, eu acho que onde ficam as câmeras, não é câmera não. Deixa eu ver se dá pra ver o seu nome. Na comunicação, do lado tem uma caixinha. E tem cinco candango fazendo teste que nem aí, viado. Tem uma caixinha, tipo de wi-fi, do lado da comunicação. Tá fazendo a mesma coisa, mas fazer o que, né? Que haja luz, rapaziada. Olha, se a Burris se matasse, tinha dois assassinos de mortos agora, puta que pariu. Eu acho que o Amarelo tá fingindo. Eu só tenho uma... Peraí, o que é isso? Ah, rega. Ah não, lá vem. Acho que vai rolar uma morte nas armas. É, vai sim. Porque apagaram dois, tinha dois lá. Não, não tem ninguém. Ah, não é possível. Não é possível. Não é possível. Opa. Vou tentar achar o corpo dele. O marrom morreu. Eu tô nas câmeras. O marrom morreu. Eu não sei a gritar. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu tô saindo. Tá molhando. Tá molhando. Carinha que tá molhando. Eu vi ele na sala de armas. Ah, rola. Eu acho que ele desceu e foi lá pra esquerda com mais um. Eu tô vendo uma... Ai, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Carrego pra todos vocês. Eu tô nos pontos digitais. Caraca, que mole, mano. Um já foi. O que foi? Um já foi. Falta um. Uh.. Uh.. Não. Oh! Uh.. Uhu! Uh-uh. enemies. обычно. Tá bom, gente. Para com isso. Coca no mundo tem que focar. Caralho. Cara, você olhou junto. Bota Luciano. Sempre o Luciano. É igual você, só que sempre culpou o Luciano. Ah, sempre culpou o Luciano. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Ai, o fantasma. Mano, muito bom, você tá perdendo o chat dos mortos. O Luciano botou, é sempre culpa do Luciano. Ai, virou que o morto... É porque é sempre o Luciano! Eu acho que o outro é o Rosa do Lucas também. Será? O Rami e o Rosa votaram nele. O Rami e o Rosa votaram em você. Contigo o Fábio. Ele votou no Luciano? Eu não quero sair perto do assassino porque eu quero ver quem ele vai matar agora. Estou meio trancado aqui. Ah, é a única coisa que a gente pode fazer quando a gente tem o fantasma. Não, eu tô fazendo as tercs, mas o pessoal não tá fazendo não. Já vou adiantar, o pessoal tá seguindo o assassino. É, eu imagino. É, eu imagino. Ué. Quem é? Cara, pelo amor de Deus. Foi o botão. Foi o botão. Foi o botão. Ué. Ué! 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 Nossa senhora! Eu entendi. Que gratuito! Gente, não era o Luciano? Foda-se o laranja! Ah, a Lu saiu. Só pra avisar, já que ela saiu. Era o Luciano. Mas sempre era o Luciano. Putz, a Rosinha tá perdida em nada, né mano? O Vermelho tá votando muito em você, Lu. Sem motivo. Eu também acho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a live aqui que já são 2 e 10. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a live aqui que já são 2 e 10. Não, deixa eu terminar. Porque aí quem assiste depois já vai poder ver como é que terminou. Eu já vou votar nele. Tá querendo te eliminar? Também. Vou votar no Vermelho. Porque tipo, o cara começou a votar em você do nada, mano. Ou ele é impostor, ele tipo, tá aumentando muito... Putz, ele é do empate, mano. Tem conto. Olha lá, o Rosa também votou em você. O Rosa... Eu tô achando... Ou é o Rosa ou o Vermelho? Tá bom. Eu vou fazer alguma coisa que eu já tava fazendo. O Rosa e o Vermelho ficou um na porta e o outro do outro lado. Vai pra esquerda com a roupa direita. Olha lá, vem eles dois atrás de mim. Sai, diabo. Sai, capítulo. Sai, sai, sai. Vai pra esquerda, mano. Volanta no outro. Volanta no outro. Volta no outro. Vou ficar aqui te dando cobertura. Vermelho e Rosa, sai daí. Vai direto. Vermelho e Rosa juntos ainda. Sim. Tem montes vivos ainda. Não sei eu. Você, Alan... Vem aqui comigo, Alan. Não, John, John. Não, não. Aqui eu tô aqui com o Alan. Pode deixar. Tem que terminar isso aqui. Volou, queria. Queria ser impostor. Eu vou lá no nosso herói. Eu também gostaria que você fosse, porque seria muito engraçado eu morrer agora. A vingança tá aí. É. Eu tô ligado que não é você. Ih, o sol é positivo. Você tem alguma coisa aqui? Já terminei tudo. Eu também sou. Eu tô fazendo asteroide. 25 minutos. Pra bem, pra bem. Eu terminei tudo. Tá, vem. Eu tô obtendo. Se eu morrer, já sabe. Tô subindo por baixo. Tô subindo por baixo. Tô subindo por baixo. Tô subindo por baixo. Uhum. Caralho, mano. Não é possível. Opa. Shandão, por que tu veio do corpo? Eu falei. Tô vindo por baixo. Me avisei. Não foi ele não. Cara, não sou eu. Não é você. Não é o Shandão. É a flor vermelha. Só por você, Tuzinho. Eu vou voltar primeiro na flor. Que que você acha? Caramba, mano. Na flor então. Eu vou na flor. Melhor do que voltar separado que aí, senão... É. Quantas Rosas email. Só por sociales. Também rất importante. Opa. Se eu ou виде alguém duvel. Passar pra passar por aqui. Essa claves da es pray quantidade não vai deixar pra ser rapidinho. Passar por aí. Passar procedura. Passar por aí. Passar por aí. Passar por aí. Passar por aí determinedito. Você tá cruzando sem prova, tipo, o vermelho fez a mesma coisa, ela votou em você... Não faz sentido, mano. O cara tá, tipo, totalmente hipócrita. Aí o vermelho votou no unicórnio. No malandro. Eu acho que é rosa e vermelho. A não ser que o Alan tenha sido muito malandro dessa vez. É isso mesmo. Só tem malandro nesse jogo. Ó, eu vou pra esquerda. Eu vou pra esquerda ou pra direita? Filho, tanto faz. Quem morrer já sabe o que é. Tá, eu vou pra direita. Quem morrer já sabe o que é. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Não, não, não. Eu vou ficar aqui. Mano, a gente vai perder por causa dos outros. Precisa de dois, mano. Sim, o Alan foi no outro. E o único que não foi foi o vermelho. Vermelho meteu o pé. Eu vou apertar o botão. Vermelho correu pra med B. foi. Opa. Foi. . Ele não vai de poder, eu já botei nele já É isso O único que não foi fazer o retorno Seguinte, se for um de vocês eu vou ficar muito puto Eu também Pode ficar Eu também Pode ficar Vai ficar muito puto Já acabou o jogo Acabou Ainda não, não sei Ainda falta 36 ali Acabou Só os que vão matar a gente Acabou o jogo Mano, por que? A gente separou Eu vou sempre do teu lado Ele vai ficar perto do botão Fica perto do botão E tem te matado na medbay e metido no pé É o azul Fica longe dele Mano 32 Ah mano, vamos se fuder Mano 24 segundos Caralho Eu vou correr daqui porque um de vocês vai me matar Caralho, eu só meto o pé Ah não, mano Só porque eu falei Faltava Caralho É muito Mano Tem que fazer o reator Ele vai matar um de nós dois quando for no reator Parabéns Mano Vai no da esquerda Eu vou no da direita Se um de nós morrer já sabe quem é Você, tá ligado Não Sai, 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 sai Sai, sai, sai Pior que eu não tinha a mínima O que aconteceu? O meu travou Eu perco o botão Ah não É esse não é o bug que só acontece com o impostor? Não Porque até quando eu era inocente Eu Eu lembro que teve um bug que eu roubou e eu Trabalava porque o impostor Não, sempre trava pra mim Toda hora trava pra mim, esqueceu? Ô Lucas, só vou te falar Eu tive muita chance Isso, mano Ele vai vencer Só isso que eu falo Ele vai vencer porque Falta o meu voto É isso Lucas, escuta as vozes da minha cabeça Eu tô o tempo todo com ele, mano Eu tô o tempo todo com ele, eu sei qual lado Caraca O Lucas tá muito Jesus Me deu uma luz Lucas, vocês não escutaram as vozes naquela hora E eu tava certo Me escuta O cara que foi a Nick Caps Lock não é confiável Me escuta Coisa tipo psicopata Você tá usando argumentos de nome Pra poder me acusar Porque eu sei tudo Nossa, mano, é broxante quando trava assim Fechante Tune, tune, tune Mano, você lembra quando a gente tava votando na B&B e falei, uma canela se você quiser vencer Tô de sacanagem, mano, eu tô te seguindo o jogo inteiro, velho NÃO Lucas, tu fez uma merda colossal Parabéns, perdemos o jogo Mano Mano Eu li sua cueca dele Aí ele É, vai ver o Lucas, vou ficar parado aqui Eu vou tentar apertar Mata, azul Eu já sei que a gente não vai conseguir Mano, você, você tá tentando muito Escapar desse Na moral Mano, eu tô indo lá no reator Tô esperando outra pessoa Eu não amo seu Lucas Lucas, por favor que não seja você Você tá atrás de mim Por favor Lucas, Lucas, na moral Lucas Eu sinceramente não tenho a mínima ideia Eu não posso Apertar o botão, acabou Mano Eu fiz o reator junto com alguém Se eu custou Eu teria deixado o reator espelar Pensa Por que você não voltou nele? Porque eu falei que travou, tu esqueceu Eu tô do outro lado do mapa Mano, foda-se Mano, é só pensar Eu fui fazer o reator Bota aí Eu botei Eu quero que acabe logo O final de matar É ao mesmo tempo Do que eu botar um Que doideira Então tipo, eu não posso Tinha que sabotar alguma coisa Você duvidar de mim Comigo seguindo sem luz o jogo inteiro Eu não queria vencer Tipo, matando Eu queria vencer na lábia Eu vim, eu vim Eu queria fazer play Eu vim Eu vim, cara Eu vim, tava levando ele muito Não, e pior Você e o Alô são duas mula Toda hora protegendo ele Falando Não, não eu, Alex Não, Alex Matou um monte de gente de graça, mano Eu... Quando eu... Depois que eu matei a... O Alex matou a minha mãe Desceu e subiu Falou, tô subindo, galera E subiu E vocês deram de cara com ele Ele só desceu Saiu da porta e subiu Mais nada Mano, depois que eu matei a Bárbara Tipo, eu abria a live dela Pra poder ver a reação dela E tipo, eu não tava me aguentando mais Eu não tava me aguentando Com as expressões dela Puta Tipo, colocando a mão no rosto Olhando assim Digitando no chat dos mortos Eu rindo pra caralho Mano, eles são muito tansos, cara Eu tive que botar o meu microfone Sem ser no Discord Porque eu tava rindo muito Mas eu não tava me aguentando Meu estômago tá doendo De tanto que eu tô rindo Cara, nossa Depois tu vê a minha reação Com eles fazendo bosta Na moralzinha Só tem que me escutar Só isso Nada Vocês podem ser imposto Sem sempre te escutar E a sabedoria anciã, caralho Escute Sinceramente Eu não sabia nem quem confiar a Manu Ai, mano, que susto Eu pensei que eu tinha sido morta Ai Eu pensei que você ia me matar Nossa Caraca Caraca, mataram... Quem? Caraca, mataram três! Caiu duas pessoas Tem certeza? Sim Nossa Nossa Eu pensei que o Alan tinha me matado, mano Puta que pariu Puta que pariu Eu tinha pitado mesmo Eu achei que essa ia ser a última de vocês Eu não vi ninguém Eu pensei que o Alan ia me matar O Alan não me matou Nossa, gente Por que que tu acha que é o Gilbert? Eu não me suspeito Eu não me suspeito Eu não me suspeito Caraca, essa... Essa foi demais Não me preocupa É por isso que eu não... Mas faz o que? Da skip? Ué, o XYZ se esquipou também? Caralho, o cara votou em mim gratuito Ah, não Eu vou votar nele agora Bem que o Alan disse que era suspeito O cara votou em mim, mano Que nem nada Eu escutei a portinha fechando Ah, vocês fecham a porta Eu escutei a portinha fechando Ainda bem que eu tava do lado de fora Caralho, a porta fechando E ninguém veio arrumar aqui, não? Ah, caiu a comunicação Foda-se Tô arrumando, tô arrumando Tá, mas eu vou sentar Arrumei, arrumei, arrumei Ai, mano Acho que a cabeça eu vou botar o primeiro mapa Ih, eu nunca fiz essa porra não Primeiro mapa? Ah, o outro mapa não é real Ah, tá, não Ah, achei um corpo Achei um corpo Vermelho Tava do lado do negócio de... Que a gente arrumou agora Como é que é o nome? Escreve lá Eu não sei o nome Eu acho que foi Ó, eu vi a minha mãe Isso, eu vi a minha mãe Eu vi todo mundo menos o Gilbert Eu vi a minha mãe presa na porta Eu vi você e o Alan lá embaixo Eu dei a volta por cima por cima Que eu fiquei com medo do Alan me matar Quando eu cheguei lá no negocinho Tava o cara morto O Gilbert voltou Deve ter votado em mim Eu vou votar nele Esse cara tá tão bizarro É... Eu suspeito isso da minha irmã e da minha mãe Porque, de novo... Minha irmã Dependendo da minha mãe Minha mãe fazendo o que ela sempre faz quando é impostor Nossa, estou presa Nossa, não sei o que fazer Mas ela tava presa, cara Ela tava na porta presa Ela não acredita Eu estava presa, realmente Tanto que eu fiquei com medo dela tá enrolando Dei a meia volta E fui até o corpo Ela Eu ainda não sei abrir esse diálogo É os dois Não, é um de vocês dois aí Já esqueci, mas não deu O que que eu falei Cara, minha mãe sempre fica nessa Tipo, eu tô presa, não sei o que fazer Não, mas ela tava presa Ela realmente estava presa A Bárbara tem que defender ela quando é assassinato Mas eu estava presa Ela tava presa Ela tava real oficial presa na porta É que eu batei e corri pra ali Eu queria entrar na porta, mas não consegui Ela tava presa na porta Aí quando eu vi a Bárbara eu fiquei aliviada Cara, eu era assassina E eu me assustei achando que o Hollande tinha me matado Só isso que eu falo Meu susto foi real